Fala, galerinha da segunda série! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professora Giza, fazendo a interpretação de livros desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. O nosso tema vai dar pano para a manga. É uma grande aventura na história, o grande encontro. O que nós podemos entender como os primeiros contatos entre os povos americanos, nativos, originários da América e os europeus. Bora lá? Embarque nessa aventura, vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Contextualizar a chegada dos portugueses na América e o encontro com os povos tupis. Conceituar etnocentrismo. Eita, professor! Já começou com umas palavras meio difíceis aí. Vamos lá, galera da segunda série. Então, o negócio é o seguinte. Quando nós falamos etno, etnia, a gente usa muito essa palavra hoje, etnia, para falar sobre um grupo, de algum outro, até um grupo imigrante, que mora até no Brasil, na etnia ucraniana ou na etnia africana. Quando falamos etno e o centrismo, vocês lembram da palavra centro, correto? Então, parece que você está na ideia do etnocentro, você estando no centro das atenções, no centro das verdades. Então, nós usamos o termo de etnocentrismo para dizer que o que você acha é certo e a forma que o outro povo vive, a cultura do outro povo, você considera menos importante ou inferior ou até mesmo errado, porque os seus olhos, com a sua cultura, você passa a julgar com a sua forma de ver o mundo, a sua cosmovisão. Isso é um etnocentrismo. Agora, vamos lá falar sobre a diversidade dos povos indígenas. O que você sabe sobre os povos indígenas no Brasil? Bom, agora vamos lá, vocês observando aqui essa imagem, e um índio de cada tribo, de cada povo, o que vem à mente de vocês? São semelhantes? Nós analisarmos bem, parece que não existe só o índio do Brasil. Aliás, até usarmos a palavra índio é complicado. Você sabia que a expressão surgiu com Colombo quando ele acreditava e iria dar a volta ao planeta, porque a teoria dele estava certa, a Terra é redonda. Isso é muito importante deixar muito claro nesta aula. No entanto, ele acreditava nas felicidades, sempre viajando ao oeste, acabou encontrando a América. Ele não sabe disso ainda, não está nem na metade do caminho, mas ele achou que tinha dado a volta ao planeta e tinha chegado às Índias. Quando ele viu aquelas pessoas morando, vivendo ali, chamou eles de índios, porque achava que era a Índia. Então, até o próprio termo índio tem uma conotação, uma origem equivocada. Ah, então como é que a gente faz, professor? Povos nativos americanos, povos originários americanos, seria até um termo mais correto para se utilizar. Então, parece que o povo originário do Brasil não é o povo, e sim os povos. Nós compararmos, puxa vida, os troncos linguísticos guarani, o tupi-guarani, os troncos linguísticos da língua G, os povos amazônicos, marajoaras, são tão diferentes uns dos outros, que nos traz algumas questões a ser relacionadas a isso. Então, assim, começam, inclusive, com a própria língua, a forma de viverem. Eram bem diferentes, porque são povos diferentes. Tupis, inclusive, o próprio longo tronco linguístico poderia ter, inclusive, alguma espécie de uma rivalidade, não no sentido negativo, mas no sentido tradicional, como os tupiniquins e tupinambás. No Brasil, vivem aproximadamente 896 mil indígenas, atualmente, gente, pertencentes a 256 povos. Vocês têm ideia? 256 povos. E eles falam mais de 150 línguas. Não é um povo indígena no Brasil. Essa população está distribuída em 724 terras indígenas, situadas em todas as regiões brasileiras. Cada povo possui sua história, costumes, conhecimentos específicos que resultam nas relações e que estabelecem com diferentes seres humanos e não humanos, que integram seu universo social. Agora, vamos refletir. Isso, atualmente, imagine, então, em 1500, os povos indígenas que aqui viviam apresentavam uma grande diversidade cultural, social e linguística. Quantos povos, provavelmente, até, inclusive, não chegamos nem a conhecê-los, porque foram exterminados também com a chegada dos portugueses. A chegada dos portugueses na América gerou uma série de conflitos com essa população. Quais foram os impactos das chegadas dos portugueses para os povos indígenas? Observe esse mapa de 1500. Tupi-Guarani, região mais litorânea. Outros grupos em verde, significa que a gente não tem nem ideia quem são. Grupo G, que pega, inclusive, a região mais do Paraná. Aruaque, pegando um pouco aqui da Amazônia. Atual, o Mato Grosso também. Olha aqui, o dos Tucano, mais para cima aqui no norte. Charrua, né? Povos americanos, Charrua. Aqui na região aqui do Rio Grande do Sul. São vários povos bem diferentes. E o tronco linguístico G é uma região bem habitada, né? Mais interiorizada. Conhecer a história dos povos indígenas é compreender a influência de seus hábitos e costumes na constituição do povo brasileiro e da América. Reconhecer as diferentes matrizes culturais que fizeram parte da nossa história nos permite valorizar, promover e respeitar a diversidade cultural do país. Aqui você vê um trabalho indígena, artesanal, sendo vendido em como se fosse uma feira ao ar livre na atualidade. E o grande encontro? Então, no Brasil, pelo menos, ocorreu em 22 de abril de 1500, né? Na região atual do Porto Seguro, a esquadra de Pedro Alves Cabral, a porta, né? Ou, vamos lá, se aproximam do litoral, então, baiano. Encontram os primeiros nativos, as pessoas que estavam ali morando naquela região. E o primeiro contato é considerado, inclusive, amistoso, sem um conflito de violência, com muitas dúvidas, muita curiosidade, tanto por parte dos portugueses que estão chegando, desembarcando, quanto também dos indígenas que estavam no litoral, observando aqueles navios, as pessoas com aquela vestimenta totalmente diferente, né? A barba, a cor da pele, totalmente diferente, aquela forma deles comunicarem e um estranhamento muito grande. Mas, ao mesmo tempo, muita curiosidade. Os tupiniquins estranharam quase tudo. As enormes embarcações, as roupas, botas, chapéus, armas de fogo e a língua daqueles homens de pele branca e face rosada. Aqui o retrato de Dom Francisco Almeida, após 1545. Então, você observa, imagine, poxa vida, vamos imaginar chegando portugueses com esse tipo de vestimenta para você comunicar, para tentar um primeiro contato. E os indígenas, observando, imagine, na situação deles, como que seria o olhar deles, né? A curiosidade, ao mesmo tempo, o espanto, quem sabe até o medo de algo novo, não é mesmo? Os portugueses, por sua vez, também estranharam os tupiniquins, como ficou registrado na carta de Pedro Vaz de Caminha ao Rei de Portugal. Tá, vamos lá, professor. Quem é Pedro Vaz de Caminha? Na esquadra de Pedro Alves Cabral, tinha também o que nós vamos chamar de escrivão, o responsável por escrever as cartas. Pedro Vaz de Caminha é o responsável por fazer o que nós chamamos da carta de nascimento do Brasil. É, uma espécie de certidão de nascimento. Algumas laudas, algumas folhas, onde ele descreve, nos dias que ficou no litoral brasileiro, as primeiras impressões dele, tanto dos povos indígenas, da fauna, da flora, o que ele está vendo. Como foi o primeiro contato, não é mesmo? E, inclusive, esse documento foi considerado tão importante, parece que tinha um objetivo, inclusive, da esquadra de Cabral, a ponto do capitão Pedro Alves Cabral, mandar novamente um navio retornar, antes da esquadra toda voltar, quatro, cinco navios, né? Um retornar para Portugal, levar a carta até o rei Dom Manuel. Olha a importância dessa carta. Claro, objetivo muito bem claro. Pegar a carta, levar o que nós podemos entender como uma espécie de um cartório na época e registrar, confirmando o quê? Que a posse é portuguesa das terras. Olha aqui, povo europeu, fomos os primeiros a pisar naquela terra. Só esse comportamento da esquadra de Pedro Alves Cabral já derruba a teoria que eu, por exemplo, acabei crescendo, ouvindo, né? Apesar que nossos professores de história já começaram a questionar, né? A chamada espontaneidade, a descoberta do Brasil. Não houve descoberta nenhuma. É uma esquadra que veio de uma maneira intencional, para confirmar posse. Faz mais de seis anos que já houve o tratado de Tordesilhas. Já está dividido as terras. Como que eles descobrem um lugar que já sabem até a divisão aonde faz parte do território português e do território espanhol contra a Tordesilhas? Então, não houve descobrimento. Esse é o primeiro ponto. Não houve também, acidentalmente, eles estavam viajando para a África, os mares empurraram eles aqui. Eu ouvi essa versão na minha época de ensino médio. Derrubem essa teoria. Não houve acidentalmente, não houve uma descoberta. O que houve foi uma esquadra muito bem montada, organizada, intencional para garantir posse, a ponto de um navio retornar antes do grupo, só para levar a carta de caminha ao rei de Portugal. As falas primeiras de caminha sobre os indígenas, a feição deles é serem parlos, um tanto avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura. E agora é com vocês. Copie a pergunta do seu caderno e responda. Explique como os indígenas observaram os portugueses quando chegaram no Brasil pequenos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Foi isso, irmãos. A CIDADE NO BRASIL 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 Voltei. Bora lá. Vamos com o IGES. Então, os tupiniquins foram o primeiro grupo indígena a ver os portugueses e estranharam tudo. Roupas, armas, as embarcações, tudo. O escambo, as trocas, através do escambo, foi o primeiro contato entre os indígenas portugueses. O que é um escambo? É quando há troca de bens sem uso do dinheiro. Os indígenas foram usados como mão de obra para explorar o pau-brasil. Uma árvore de cor avermelhada, a parte interna, onde era rico, inclusive, para se extrair a tinta utilizada para tingir na Europa roupas, tecidos. Então, quando os portugueses viram aquelas árvores, encontraram ali a primeira riqueza para ser explorada do Brasil. E, em troca, os indígenas recebiam os portugueses machados, facas, canivetes, espelhos ou os produtos úteis. Ela falava assim, ah, mas essa troca está meio desigual. Mas é que para o indígena não tem essa ideia de valor, de preço. Quem está com a mentalidade no sistema capital, no capitalismo, são os portugueses. Porque a ideia de explorar, de enriquecer, de valor para eles, o pau-brasil era uma matéria-prima muito rica. O encontro entre os povos indígenas e portugueses foi marcado pelo etnocentrismo, que significa que um povo utiliza seus hábitos e costumes para julgar a forma do outro povo viver. Ou seja, resumidamente, os portugueses julgaram os indígenas como povos inferiores, selvagens, sem lei, sem rei e sem fé. Aliás, sem alma. Isso é um ponto muito importante. Para os portugueses, pelos indígenas não conhecer a fé em Cristo, não conhecer a igreja católica e não serem catequizados, eles eram povos sem almas. E por serem sem almas, poderiam ser, inclusive, executados, na chamada Guerra Justa. Opa, o indígena ali me ameaçou. Posso matá-lo, inclusive. Mas, se for um índio catequizado, ele será salvo. É uma espécie de fardo. Há uma obrigação nossa, portuguesa, do homem branco, levar a fé cristã a esses povos, catequizá-los. Vamos lá, a próxima pergunta, copie em seu caderno e responda. Explique como ficou marcado o encontro entre os povos indígenas e os portugueses. Daqui a pouco nós voltamos. Explique-se 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 Legenda Adriana Zanotto Voltamos, vamos corrigir essa para o professor Roberto e a Giza. O encontro entre os povos indígenas portugueses foi marcado por uma visão etnocêntrica, ou seja, os portugueses julgaram os indígenas a partir de seus hábitos, considerando-os inferiores e selvagens. Etnocentrismo e violência. Então, esse etnocentrismo, inclusive, justifica a violência. Interessado na exploração do pau-brasil e dominar o território dos povos indígenas, os portugueses passaram a exterminar a população indígena. Mortes, assassinatos e doenças. Impuseram também, por meio da violência, os costumes europeus, a religião católica, a língua portuguesa e a obediência ao rei de Portugal. Aqui é uma pintura representando a elevação da cruz em por seguro. Então, você vê nessa representação, é uma pintura representando, os portugueses impondo, inclusive, a ideia da catequização da fé cristã sobre os povos indígenas. As fontes escritas disponíveis sobre o século XVI foram produzidas exclusivamente pelos europeus. O processo de extermínio da população indígena, incluindo suas memórias, fontes de conhecimento, acabaram limitando as possibilidades de compreensão da visão dos povos indígenas no momento do encontro com os portugueses. E os indígenas, como será que eles observaram os portugueses? Observem essas gravuras, são de europeus, franceses, inclusive, que vieram ao Brasil no século XVI e é interessante observar como que os indígenas são representados, normalmente, assim, com uma negatividade, com uma expressão muito negativa, até para se justificar a violência dos portugueses contra eles. Última perguntinha. Após o primeiro contato de reconhecimento, como os portugueses passaram a tratar os povos indígenas no Brasil? Daqui a pouquinho nós voltamos. E aí O primeiro contato de reconhecimento, O primeiro contato de reconhecimento, O primeiro contato de reconhecimento, e o primeiro contato de reconhecimento, o primeiro contato de reconhecimento, o primeiro contato de reconhecimento, e o primeiro contato de reconhecimento, mas quando os portugueses passaram a exterminar a população indígena, mortes, assassinatos, doenças impuseram também por meio da violência os costumes europeus, inclusive a religião retomada, vimos que os hábitos e costumes dos portugueses eram muito diferentes dos povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro vimos também que os portugueses julgavam a cultura dos povos indígenas e tratavam eles como povos inferiores selvagens, impuseram seus hábitos e costumes por meio da violência fechamos aí com nossas referências quero agradecer a todos vocês que estiveram junto conosco nesta aula, aquele abração do Sr. Roberto, foco nos estudos aí, força, fé no coração até a próxima, valeu!